Brownies Herxies. Os brownies Herxies caseiros à moda antiga são incríveis. Principalmente quando são feitos do zero com cacau Herxies e ingredientes simples. Satisfaça o seu desejo por chocolate com estes irresistíveis brownies de chocolate. Você ama conteúdo incrível sobre as melhores receitas? Então não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Deixe-nos te surpreender com vídeos emocionantes, dicas úteis e entretenimento de qualidade. Junte-se à nossa comunidade e faça parte dessa jornada incrível. Por que fazer brownies prontos para uso quando você pode fazer brownies deliciosos do zero? Tempo total, 35 minutos. 16 porções. Ingredientes. Meia xícara de farinha multiuso. Um terço xícara de cacau em pó Herxies. Um quarto de colher de chá de fermento em pó. Um quarto de colher de chá de sal. Meia xícara de manteiga. Uma xícara de açúcar. Uma colher de chá de extrato de baunilha. Dois ovos. Uma xícara de nozes quebradas em pedaços, opcional. Instruções. Pré-aqueça ou forma a 350 graus. Forre uma forma quadrada de 20 centímetros com papel alumínio e unte-o com manteiga. Teneire a farinha, o cacau, o fermento e o sal. Derreta a manteiga em uma panela de 3 litros em fogo moderado. Adicione o açúcar e a baunilha e misture bem. Retire a panela do fogo e deixe esfriar por 5 minutos. Quebre os ovos em uma tigela pequena e coloque-os na panela, mexendo rapidamente para evitar cozinhá-los. Adicione os ingredientes secos peneirados e as nozes à panela e mexa. Espalhe a mistura suavemente na assadeira preparada e leve ao forno por 20 a 25 minutos ou até que um palito inserido no centro saia limpo. Deixe esfriar na panela por 15 minutos. Cubra a panela com uma gradinha e vire-a. Remova a forma e o fogo de alumínio dos brownies. Em seguida, cubra os brownies com uma tábua e vire-os novamente. Remova a grade de resfriamento de cima dos brownies. Deixe descansar até esfriar e corte em 16 quadrados. Curtam, comente, compartilhe e se inscreva. Até a próxima!